Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Uma notícia antes é que Léo Dias revelou que a ex-BBB Natalya Deodato, essa da foto que você está vendo, ela que teve um romance com Eliezer no BBB 22, e além de ter causado vários barracos no BBB, Léo Dias disse que ela segue confirmada para a Fazenda 14, além de Petla, Delaine Bezerra, porém de acordo com a clunista Fabio Oliveira, que revelou que Delaine Bezerra desistiu da Fazenda, pois estaria com medo de ter que sair do reality por causa de seus problemas na justiça, e quem entrará no seu lugar será sua irmã Daiane Bezerra. A segunda notícia diz respeito à cantora Moniere Beatriz e seu namorado Rony Luiz da Silva. O carro estava sendo conduzido pelo namorado dela e estava em alta velocidade e colidiu com um caminhão na cidade de Valentim Geral, interior de São Paulo. Segundo informa a polícia da cidade, após a colisão o carro ficou prensado embaixo da carreta. A cantora Moniere Beatriz Vieira, de 20 anos de idade, ela era uma das vocalistas da banda Bondi do Barão. Ela nos deixou e seu namorado Rony Luiz da Silva, de 25 anos de idade, também nos deixou. O perfil da banda postou uma foto dela, essa que você está vendo na tela, e diz Hoje nossa Moniere, amiga e parceira de tanto tempo, foi brilhar e soltar sua voz no céu. Ela havia se desligado da banda em julho, mas continuava e continuará sempre em nossos corações. Disse o comunicado da banda. E essas são as últimas informações, até agora voltaremos a qualquer momento.